Neste tópico a gente vai fazer a instalação dos berços da bateria, dos cabos e do módulo controlador. Para isso a gente vai utilizar esses itens que estão na bancada. Começando pela sua direita, essa é a ferramenta que vai facilitar a instalação dos cabos por dentro do quadro. Esse terminal para ajudar a proteger os pinos do cabo da bateria. Fita crepe, abraçadeiras finas, esse tapete para organizar as peças pequenas, alicate de corte e uma chave Phillips pequena. E com todos esses itens já prontos, a gente vai partir para a instalação. A primeira peça que a gente vai instalar vai ser o berço inferior. Isso por quê? Para evitar que qualquer peça venha cair nesse vão aqui da bicicleta. Por isso que a gente vai instalar essa peça primeiro. Para isso a gente vai utilizar esses dois parafusos. Você pode ver que um deles é maior, esse aqui é mais comprido e esse aqui é mais curto. Então a gente vai mostrar ali no detalhe, no quadro, o vão e também onde vão cada um desses dois parafusos. Agora a gente está em uma outra posição, eu estou atrás da bicicleta. Para mostrar para vocês a instalação do berço inferior. Então como vocês podem ver, aqui é o vão que a gente vai colocar. Aqui você tem o espaço do parafuso mais comprido, que é esse aqui, comprido, que tem uma ponta. E aqui onde está meu dedo, é onde a gente vai parafusar o menor. Então pegando aqui o berço, a posição que vai ser colocada é essa. Vai um parafuso aqui e um aqui para baixo. Vou começar por esse mais comprido, que tem uma ponta, que vai aqui. E aí eu vou apertar até o final, firme. Ok, ficou firme. Nesse vão aqui, a gente vai ter o outro parafuso. Aqui eu vou precisar de um parafuso, uma chave um pouco menor, senão ele não vai caber. E aqui a gente vai apertando. Até ele encaixar, firme. Chegou aqui no fim. Pronto. Então está instalado já o berço inferior. Só que só por precaução, exatamente aqui tem um vão. E nesse vão, podem cair parafusos ou algum componente. Então eu vou fechar aqui uma fita, só para evitar de cair alguma coisa, pelo menos por enquanto. Enquanto a gente estiver na montagem, depois a gente retira. Vou colocar aqui uma fita, pode ser uma fita crepe, uma fita isolante. Alguma fita para tampar esse buraco. Depois você tira antes de instalar a bateria. Deixa assim. Agora a gente vai voltar à posição normal da bicicleta. Para mostrar como é que faz a instalação do módulo e dos cabos aqui nessa região. Agora a gente vai fazer a instalação de todos os cabos por dentro do quadro. Mas antes disso, precisa entender que existe um módulo controlador, que é o cérebro de todo o sistema do Pedelec. Esse módulo vai ficar encaixado nesse vão aqui, nesse espaço aqui. E todos os cabos, eles vêm tanto de trás como aqui do guidão, eles chegam no mesmo ponto e vão ser conectados nesse módulo aqui. Por isso a gente vai trazer os cabos, trazer as pontas dos cabos e daí trazer o módulo, fazer a conexão e depois colocar o módulo lá para dentro. Os primeiros cabos que a gente vai instalar agora serão esses dois aqui. Os cabos que vêm de trás para frente. Então temos aqui na mão o cabo do motor, que é esse mais grosso. E eu tenho aqui o outro cabo, que é o cabo do sensor de giro, que é esse cabinho aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a ferramenta de passar o cabo por dentro do quadro daqui para cá. Depois na ponta nós vamos prender esses dois cabos e daí eu vou puxar por dentro do quadro até que ele saia aqui. Num primeiro momento eu vou colocar ele aqui para baixo e depois eu consigo empurrar ele para dentro, ok? Então eu vou pegar a ferramenta. Essa é a ferramenta utilizada para qualquer quadro de cabeamento interno. Aí eu vou utilizar um ímã que já vem na ferramenta. Deixa eu soltar aqui. Utilizando aqui o ímã, eu vou trazer de cá até a ponta aqui. Então eu vou voltar aqui. Aqui para facilitar você mede e segura aqui a distância que tem aqui dentro e vai empurrar o cabo e vai puxar lá na ponta. Aí eu puxo aqui por aqui. Como vocês podem ver, ele já saiu aqui na frente. E agora eu vou prender os dois cabos que eu citei anteriormente nessa ponta aqui. Aí eu vou usar uma fita. No cabo do motor, aqui eu tenho os pinos. Eu vou proteger esses pinos aqui com essa capa que vem lá no cabo do motor. Aí eu vou prender assim, juntamente com ele, eu vou prender então o cabo que vem do sensor de gira. Então essa parte do conector, essa parte que vai lá para o moldo. Vou prender aqui com uma fita. E assim eu vou puxar. Aqui embaixo consegue sair aqui o cabo. Pronto. Já tenho os cabos aqui na ponta. E eu vou deixar eles posicionados aqui por enquanto. Como vocês podem ver aqui atrás, eu tenho dois cabos do sensor de giro e esse que vai para o motor lá atrás. Agora os próximos cabos que eu vou instalar serão os cabos que vêm aqui da frente. Serão esses três aqui. Então eu tenho esses dois que tem a ponta laranja, amarela. Eles são do corte do motor ligado ao manete de freio e esse verde que vem lá do display. Então essas pontas é que vão chegar aqui no meio, na frente aqui do quadro para fazer a conexão lá com o módulo. Aqui se eu quiser, eu vou primeiro prender os conectores aqui lá no guidão. Aí depois eu venho e coloco para cá. A gente mudou aqui a posição. Olhando de frente, eu vou primeiro fazer a conexão do cabo aqui do corte do motor do freio dianteiro. Que é esse aqui do meu lado esquerdo. Então eu tenho aqui um dos conectores, um dos cabos na verdade. É laranja com laranja. Alinha as setas. Alinha as setas e aí faz a conexão. Pronto. E aí o cabo que vem do lado esquerdo da bicicleta, você coloca para o lado direito da bicicleta fazendo um cruzamento. Então eu venho aqui, por aqui, e aqui ele vai passar por esse vão que tem aqui e vai sair naquele pedaço onde vão ter os conectores para a gente fazer a ligação com o módulo. Então eu venho e coloco aqui por aqui. Bem tranquilo. Saiu aqui e aqui na minha mão aqui, já apareceu aqui o cabo. Então é só você fazer essa passagem aqui. Eu tenho também esse conector aqui que vem do display, que é essa ponta verde. Então o cabo também tem uma ponta verde, bem fácil. Faz o alinhamento das setas. Conecta. Pronto. E esse cabo também eu vou trazer para o lado direito da bicicleta, paralelo ao outro cabo que a gente acabou de colocar. Da mesma forma, eu venho aqui embaixo, tem um vão, passa aqui e ele vai sair aqui, onde vai fazer a conexão junto ao módulo. Agora eu vou fazer a conexão desse outro cabo aqui, que é o que vem do freio do lado direito. O outro cabo, mesma coisa, faz a conexão alinhando as setas. E nesse caso, a gente vai inverter, vai passar para o outro lado. Então eu ponho aqui para dentro, para o lado direito. Ou para o lado esquerdo, desculpa. O cabo direito vai para o lado esquerdo. Aí aqui embaixo, mesma coisa. Aqui tem um vão. Você coloca pelo vão aqui. E ele vai sair exatamente no mesmo ponto onde saíram os outros dois cabos. Então eu já tenho os três cabos aqui, que vieram aqui do guidão, um do display, os dois do manete, que são os cabos de corte do motor, já prontos para serem instalados lá no módulo. Agora a gente vai mudar de posição para mostrar a sequência. Voltando àqueles dois cabos que eu passei de baixo para cima, que eles estão aqui para baixo, agora eu vou passar eles aqui para cima. Então eu tenho aqui o cabo do motor. Eu ponho nessa posição aqui. Aí como vocês podem ver, ele já apareceu aqui. E aí você vai puxando ele. Pronto, ele já está aqui posicionado. Aqui eu já posso tirar a capa, que não vai precisar passar por nenhum espaço mais apertado. Agora o outro cabo, que é esse aqui, que é do sensor de giro. Eu vou fazer a mesma coisa, ele veio por baixo. Põe aqui pelo vão aqui de baixo e já vai aparecer aqui, ó. O nosso espaço onde vai ser conectado ao módulo. Então aqui eu tenho todos os cabos posicionados aqui, prontos para serem instalados lá no módulo. Pegando aqui o módulo na mão, eu tenho aqui os conectores prontos para serem instalados. O primeiro aqui é do motor. Esse aqui é do motor. A forma de conectar é a mesma. Alinha as setas e faz a conexão. O próximo pode ser esse, que é do display. Do display são cinco fios. Conector de cinco fios. E pronto. Agora eu vou conectar os dois conectores iguais, que são lá do freio. São esses dois aqui. E eu vou pegar então esse aqui, que é o do freio. Conectar também. Pronto. O outro. Pronto. E o último que eu vou conectar, esse de três pinos, que é o que vem do sensor de giro. Faço então a conexão. E eu vou deixar esse do cabo de força para o final, porque ele vai ser instalado direto lá no berço superior. Que é a última peça que a gente vai encaixar aqui. E uma dica aqui é o seguinte. Nós vamos utilizar uma abraçadeira de plástico fina para dar uma volta aqui no conector. Para evitar dele se soltar com o uso da bicicleta. E o procedimento é o seguinte. Eu vou pegar aqui uma abraçadeira de plástico. Coloca em volta no meio aqui dos cabos. Passa no meio dos cabos da outra ponta. E eu vou abraçar o conector. Desta forma. Aqui você não precisa e não deve também apertar demais. É só uma cinta para evitar que no movimento ele se solte. Então aí os conectores eles ficam bem firmes. Então deixa passado. Tira o excesso com o alicate. Pronto. E dessa forma a gente tem um conector bem firme. Que não vai se soltar com o uso da bicicleta. E assim a gente vai fazer isso em todos os outros. Pronto. Todos os conectores já abraçados aqui. Para evitar dele se soltar. Ficaram esses dois conectores. Isso aqui lembrando que é do farol. Caso você tenha o farol. E agora eu vou acomodar todos os cabos aqui. E colocar o módulo para dentro do quadro. Antes de fazer a instalação do módulo lá no quadro. Uma atenção aqui. Eu estou aqui com o berço. Onde tem um parafuso que segura essa tampa. Eu vou tirar esse parafuso. Ele é diferente dos outros dois. Que fazem a fixação do berço no quadro. Vou fazer uma comparação aqui. Esse último aqui que eu acabei de tirar. Ele tem um tamanho diferente. Pensando somente no tamanho. Esse aqui que eu acabei de tirar. Ele tem um tamanho médio. Ele é maior do que esse menor aqui. E menor do que esse outro. Então, esse que tem um tamanho médio. É o que vai fazer a fixação da tampa. E os outros dois a fixação do próprio berço. Lá no quadro. E aí, uma vez que eu tenho o parafuso removido. Essa tampa ela sai. E é exatamente aqui. Que a gente tem a fixação do parafuso maior. Que eu vou fazer daqui a pouco. Focando então na bicicleta. O módulo vai ser instalado aqui. A posição para ser instalada é essa aqui. Então, com esses dois parafusos da tampa voltados para cima. E caso você, depois de montar a cinta aqui. Existe alguma folga que faça algum barulho no uso da bicicleta. Uma sugestão é que você pegue um pedaço de borracha. Por exemplo, aqui tem um pedaço de borracha. Você pode dobrar. Fazer uma espécie de um calço. Colar. E colocar junto com o módulo. Para diminuir esse ruído. Alguma coisa que possa aparecer. O que você não pode fazer. É colocar um calço. E cobrir toda a superfície do módulo. Porque aí pode dar superaquecimento. Portanto, qualquer coisa que você for fazer. Para tirar um barulho. Um pedaço de borracha. Pequeno. Só para diminuir esse ruído. Mas nunca cobrir o módulo. Senão você vai ter problema de superaquecimento. Ok? Estando nessa posição. A gente vai encaixar lá. E aí os fios. Eles vão depois do módulo. E uma atenção em relação a esse conector aqui do motor. Esse conector você coloca exatamente nessa linha aqui. Onde dentro aqui do quadro ele é um pouco mais recuado. Então ele vai se acomodar nesta linha. Porém um pouquinho mais para dentro. Então colocando aqui o módulo. Nesta posição. Você vai empurrar. Depois que empurrar. E sentir que ele chegou lá no fundo. Lá na ponta do quadro. Na cabeça do quadro. Agora sim você vai empurrando os conectores e os fios com bastante cuidado. Até eles se acomodarem. E não esqueça de deixar esse último conector de fora. Que é o cabo de força. E aí você empurra todos os conectores. Todos os fios. Tomando o seguinte cuidado também. Nenhum cabo ele pode passar dessa linha para cá. Porque o berço ele chega até aqui. Então você vai empurrando. Empurra bem o módulo. Depois vai acomodando todos os fios. Feito a acomodação de todos os cabos. Eu vou pegar então o berço. O berço ele vai ser colocado nesta posição. E aí vocês notem que tem um fio aqui ó. Eu vou virar. Esse cabo aqui. Procuro acomodar nesta linha. Nesse vão. Que aí ele vai sair ó. Colocando nesse vão. Ele vai sair para baixo. Ele não pode ficar aqui ó. Senão ele atrapalha lá a acomodação. Aí você não consegue parafusar. Então passa nesse vão aqui ó. Vai fazer a conexão. Vai empurrar o cabo lá para dentro. E vem com o berço. Até a hora que ele fique encostado aqui na parede. A partir daqui a gente vai colocar os parafusos. Esse primeiro parafuso que vai aqui. É o parafuso mais comprido. Que é esse aqui. Chave Phillips. Firme. E para finalizar a instalação do berço superior. Coloca aqui a tampa. E aquele parafuso que eu tirei daqui. Vai bem. Aqui ó. Pronto. E aí. Não esquece de tirar. Essa fita que você colocou lá atrás. Que evitou de cair qualquer objeto naquele vão no berço inferior. Ok. E este foi o vídeo de instalação dos berços da bateria. Dos cabos. E do controlador. Te vejo no próximo vídeo. E aí. Legenda Adriana Zanotto